Olá pessoal, já fazia um tempo que a gente não vinha com o unboxing, recebemos agora há pouco um produto bem interessante que vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada e para a gente ver também, certo? Vamos lá! Bem, está aqui o Nebula, Piratas de Marduk, que é um RPG da Coisinha Verde, o lançamento mais recente deles, que saiu por financiamento coletivo no final do ano passado. E por problemas de correio, só veio chegar para mim agora, certo? Então, aqui a capa bacana, dá uma bonitinha, ponta capa também, legal. Você está um pouquinho, por causa da embalagem, também tratamento que os correios nos dão, né? O livro saiu por financiamento coletivo no ano passado, o tanto de gente que ajudou no financiamento. O livro foi bem barato, né? R$42,00 no financiamento. Ele está em venda já no site da loja da editora, vou botar o link na descrição do vídeo. É um RPG bem simples, bem fácil, bem interessante. O visual dele, apesar de ser feito e branco, as ilustrações não são coloridas, vocês podem ver, mas é bem legal, bem agradável de ler. Eu já li o PDF que eles enviaram anteriormente, eu estava esperando chegar o livro físico para poder fazer uma resenha bacana para vocês, certo? Mas aqui a gente fez primeiramente o unboxing, e falando assim, bem por alto, é um RPG, deixa eu ver aqui, imitação, reflexo, muita coisa aqui, é um RPG futurista, certo? Que se passa em uma galáxia muito distante, onde os personagens são um grupo de aventureiros, mercenários, bandidos espaciais que vão em missão em missão atrás de obter fortuna. Eu acho muito legal também o esquema das naves, as naves tem uma fichinha, tem um esquemazinho que a editora está liberando aos poucos, e é muito legal, muito legal. É uma coisa que, já é um bestiário do livro, uma coisa que falta muito no mercado nacional é a questão de RPGs futuristas, de ficção científica, esse tipo de coisa. Faz falta mesmo, e é uma boa adição, certo? Daqui, chegou, Nebula, é um RPG bem bacaninha, que a gente vai falar com calma mais pra frente. Beleza, pessoal? É isso, não esquece de curtir o vídeo, divulgar pros coleguinhas, assinar o canal, clicar lá no sininho pra acompanhar, pra receber os vídeos novos, e nos seguir nas redes sociais. Beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.